E aí É boa Olá Olha lá Olha lá Olha só Olha lá Olha lá Olha aí Olha aí Que delícia Pra vocês verem que não é brincadeira Olha aí Adeceu Eu quero pegar de cabeça Vem pra cá pra tu ver Se tu não morre no pau Adeceu Ai que lindo a galinha pintadinha Pega no meu ovo